Saudações Warriors of Light, meu nome é Marcos Serra e hoje vamos conversar sobre como realizar o pagamento de sua mensalidade no Final Fantasy XIV da maneira mais barata possível. O Final Fantasy XIV é um MMORPG japonês que requer mensalidade para ser jogado. Felizmente, a Square Enix faz um ótimo investimento da mensalidade paga, lançando a cada dois anos novas grandes expansões e a cada dois ou três meses novos pads com conteúdos, raids, história, dungeons e novidades. Além disso, eles agem coibindo rigorosamente a ação de bots, gold sellers e jogadores que descumprem os termos e condições, mantendo o Final Fantasy XIV com o título de uma das comunidades de jogos online mais saudáveis que há. Infelizmente, para nós aqui do Brasil, o preço da mensalidade é de cerca de 12 dólares, o que na conversão direta hoje, em fevereiro de 2021, dá um total de aproximadamente 60 reais. Mas não se desespere, existe uma maneira segura e confiável de manter a sua mensalidade em cerca de 30 reais por mês. Pelo preço de um Big Mac ou de um café supervalorizado, você garante 30 dias de horas, horas e mais horas de um jogo de altíssima qualidade. Neste guia, eu primeiro explicarei o procedimento para quem joga pelo computador e, em seguida, para quem joga pelo Playstation. Ambos procedimentos são bem similares, porém jogador de Playstation possui alguns passos extras. Todos os links necessários para você estarão aqui na descrição do vídeo. Se você joga pelo computador, o mais importante é que tenha comprado Final Fantasy XIV pela Steam. Felizmente, a Steam trava a taxa do dólar a pouco mais de 2 reais, o que significa que aqueles 12 dólares da mensalidade não totalizarão quase 60 reais se pagos via Steam, e sim algo em torno de 30 reais, geralmente um pouquinho menos. Para pagar via Steam, você deve acessar o site da Mogstation, realizar o login na sua conta, se você já jogou o Final Fantasy XIV alguma vez, você já possui uma conta. Se não, basta criar. E descer um pouco sua tela inicial até a área Service Account Status. Neste trecho da tela, clique em Steam Payment. Você deverá então escolher qual tipo de mensalidade deseja pagar, Standard ou Entry. Se você deseja ter mais de um personagem no mesmo mundo, então escolha o serviço Standard. Caso apenas um personagem no mundo seja o suficiente, escolha Entry. De qualquer forma, a mensalidade Standard é apenas 2 reais mais cara do que a Entry. Em seguida, escolha por quanto tempo deseja que sua mensalidade seja paga. Na assinatura Standard, suas opções são a cada 30, 90 ou 180 dias. Enquanto na Entry, você somente pode escolher a assinatura de 30 dias. E agora vem o momento mais importante para pagar mais barato. Escolha a opção Steam Account Auto Renew. Caso você escolha Steam Wallet One Time Payment, a taxa do dólar utilizada na cobrança será a cotação atual da data em que você vai pagar. Pela primeira opção, a Steam congela a cotação em pouco mais de 2 reais. Clique em Next. Marque a checkbox dos termos e condições e clique em Next novamente. Você será direcionado ao site da Steam, onde deverá realizar seu login, confirmar sua compra da assinatura e então proceder normalmente com o pagamento. Pronto, sua assinatura está paga. Caso tenha utilizado cartão de crédito ou dispõe de dinheiro na sua Steam Wallet, o jogo mensalmente irá debitar o valor da sua assinatura automaticamente na data de renovação. Se você jogar pelo Playstation, é importante entender que você deverá comprar o Final Fantasy XIV, a Real Reborn, na Steam. Sim, você deverá comprar o jogo base na Steam mesmo que já o possua na Playstation, pois o único jeito de pagar via Steam é se você tiver o jogo em sua biblioteca. Mas não precisa comprar as expansões, apenas o jogo base que custa cerca de 50 reais. Mesmo tendo que comprar o jogo novamente, você ainda sairá no lucro, pois pela PSN a mensalidade é cobrada utilizando a cotação atual do dólar, o que daria cerca de 60 reais hoje em dia. Ou seja, no segundo mês pagando mensalidade via PSN, já saiu mais caro do que se você tivesse comprado o jogo pela Steam e pago por ela. Além disto, uma vez comprado o jogo via Steam e registrado sua key na Mogstation, você ganhará 30 dias graças de jogo. Mesmo se já tiver utilizado seus 30 dias graças por comprar o jogo para a Playstation, você ganhará outros 30 dias graças ao registrar o jogo pela Steam. É uma temática básica, não há qualquer prejuízo em comprar novamente pela Steam, apenas economia. Uma vez comprado pela Steam, é de suma importância que você não crie outra conta na Mogstation. Logue utilizando a mesma conta que você já utiliza para jogar pelo Playstation. Ao logar na Mogstation, desça a tela até a área de Additional Platforms. Como meu Final Fantasy XIV já está registrado para Windows, eu não consigo mostrar o botão que você verá aqui, mas ele aparecerá juntamente deste Add Mac License. Será algo como Add Windows License. Selecione aqui a opção correta para você, seja Windows ou Mac. Desça a tela e insira sua chave de jogo do Real Reborn que você comprou na Steam. Clique em Next e você irá então ter tanto o seu serviço da Steam quanto o do Playstation registrado na mesma conta da Mogstation. Este passo só precisa ter sido feito uma única vez. Agora, basta você prosseguir com o nosso passo de pagamento via Steam para quem joga pelo PC e pronto. A partir de agora, você irá economizar muito ao jogar o Final Fantasy XIV. Este foi o nosso tutorial de pagamento via Steam para o Final Fantasy XIV. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos. Tenha uma ótima aventura e nos vemos em breve. Tchau. Tchau.